Desafio de dirige um veículo em até 20 segundos depois de pousar após pular do ônibus 30 mil de SP que você vai ganhar e basicamente você tem que marcar nesse local que eu tô marcando aqui em cima da Mega Cidade Marca bem ali e acabou, ok? Você pode fazer esse desafio tanto na Mega Cidade, na verdade em qualquer local do mapa, ok? Mas marca aí onde eu marquei pra você poder completar esse desafio tranquilamente Bom, esse vídeo é muito rápido, onde eu vou mostrar pra vocês como completar Então é só você vir aqui e depois de você cair do ônibus de batalha você tem 20 segundos, tá? Então no caso pulou do ônibus de batalha, pousou, você tem 20 segundos pra você pegar aí um veículo, ok? Então como vocês podem ver aí, ali do ladinho já tinha um veículo bem ali na frente Então só de eu entrar dentro do veículo já vai completar esse desafio 3 em 1 e pum! Desafio completo lá na esquerda em cima, em 3, em 2, em 1 Agora, tá lá, desafio completo Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino Usa o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, beleza? E agora, assiste o vídeo até o final, que tá aparecendo na esquerda e da tela Clica no vídeo da esquerda e da tela, assiste até o final pra me ajudar na minha recomendação Fique com Deus, até o próximo vídeo e falow! Tchau! Tchau!